Hehehe Oh! Malabie City Farm Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Vermelho Como uma maçã Um grande caminhão de bombeiro Azul Essa cor me fascina Como a água do oceano Ou a água da piscina Yeah! Faça a mistura pra ver no que dá Roxo! Roxo? Aham! Agora bora rimar Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! Amarelo! Um ônibus bem grandão Ou talvez, quem sabe, um limão Vermelho! De novo como uma maçã Ou um grande caminhão de bombeiro Faça a mistura pra ver no que dá Laranja! Laranja? Aham! Aham! Agora bora rimar! Quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! São muitas cores pra escolher Me diz agora qual vai ser Verde! Um sapo que vive pulando Ou uma tataruga no chão caminhando Branco! Como as teclas de um piano Preto! Outras teclas eu vou tocando Agora pare! Vou misturar Com todas essas cores algo novo eu vou criar Branco e vermelho Branco e vermelho É o rosa aparecendo Rosa aparecendo Azul e amarelo Azul e amarelo Temos o verde tão belo Tão belo! Misture essas cores para achar o tom Para achar um certo tom O que apareceu? O que apareceu? O marrom! Eu disse quem quer pintar? Vamos pintar! Quem ama pintar? Amamos pintar! Usamos muitas cores aqui Coriz na fazenda Lelopi Senhor cartero Viene a minha casa Senhor cartero Que há em sua bolsa Senhor cartero Que trai aí? Vamos diga Trajo algo para mim Ela, ela Dígame É para ti Gracias, senhores Ábrelo já Sim, senhores Dinos que é Uma camada Cool Senhor cartero Viene a minha casa Senhor cartero Que há em sua bolsa Ritchie, Ritchie Dígame É para ti Gracias, senhores Ábrelo já Sim, senhores Dinos que é Uma bola que rebota Sim, senhores Senhor cartero Viene a minha casa Senhor cartero Viene a minha casa Que há em sua bolsa Senhor cartero E que trai aí? Vamos diga Trajo algo para mim E, sim, e, sim Dígame E, sim, e, sim Dígame É para ti O que é? É para mim. Ábrelo já. Uma foto. Obrigada. Senhor cartero. Nos trajo muitas coisas hoje. Senhor cartero. Regrese por favor. Sabe onde estamos? Oh, sim, o sei. Em Lerobis City, para onde as coisas crescem. Brincar lá fora é tão legal. Mas tem uma coisa a se fazer. Bem no final. As mãos sujamos, então pra comer. Lavar as nossas mãos é nosso dever. Vamos lavar as nossas mãos. Só leva 20 segundos. Abra a torneira. Enxague as mãos. E com sabão. Não esqueça de esfregar. Ha, ha, faça com as mãos. Muitas bolhas de sabão. Seque e verá. As mãos brilhando, então. Se for brincar com seu animal. Devemos lembrar de algo legal. Antes de tocar. Boca, olhos ou nariz. Nós vamos lavar. Nossas mãos assim. Abra a torneira. Abra a torneira. Enxague as mãos. Enxague as mãos. E com sabão. E com sabão. Não esqueça de esfregar. Faça com as mãos. Muitas bolhas de sabão. Seque e verá. E verá. As mãos brilhando, então. Legal! Todos juntos! Abra a torneira. Abra a torneira. Abra a torneira. Enxague as mãos. Enxague as mãos. E com sabão. E com sabão. Não esqueça de esfregar. Ha, ha. Faça com as mãos. Muitas bolhas de sabão. Seque e seque. E verá. E verá. As mãos brilhando, então. Legal! A Zendalé Lobby. Onde cresce a alegria. Não esqueça de secá-las com a toalha. Muitas frutas na fazenda. É hora de colher. Vamos juntos balançar. Pra vermos qual vai ser. Tem maçãs? Dá pra ver. Não vejo a hora de comer. E na colheita, temos que compartilhar. E repartir. Balança até cair. Balança bem assim. Maçã pra você. Maçã para mim. Vem balançar comigo assim. E juntos vamos comer. E uma laranja? Bem gostosa. Parece ser tão deliciosa. E na colheita, temos que compartilhar. E repartir. Balança até cair. Balança bem assim. Laranja pra você. Laranja pra mim. Muitas frutas na fazenda. É hora de colher. As bananas... Cresceram bem. E como macaquinho, eu vou comer também. E na colheita, temos que compartilhar. E repartir. Balança até cair. Balança bem assim. Banana pra você. Banana pra mim. Vem balançar comigo assim. Pra vermos qual vai ser. Olha, cerejas. Bem docinhas. Balança para comermos sim. E na colheita, temos que compartilhar. E repartir. Balança até cair. Balança bem assim. Cereja pra você. Cereja pra você. Cereja pra mim. Compartilhar com todos assim. Na fazenda Lelobie. Vamos repartir. Um bom lugar. Muito feliz. Vamos tornar o mundo um bom lugar. Um bom lugar. Muito feliz. Vamos tornar o mundo um bom lugar. Diversão, na, na, na. Diversão, na, na, na. Hoje todos nós vamos sorrir. Diversão, na, na, na. Diversão, na, na, na. Hoje todos nós vamos sorrir. Um bom lugar. Muito feliz. Vamos tornar o mundo um bom lugar. Um bom lugar. Muito feliz. Vamos tornar o mundo um bom lugar. Vou pular, na, na, na. Vou pular. Na, 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 na. Nas estrelas hoje eu vou chegar. Vou pular, na, na, na. Vou pular, na, na, na. Nas estrelas hoje eu vou chegar. Um bom lugar. Muito feliz. Vamos tornar o mundo um bom lugar. Um bom lugar. Muito feliz. Vamos tornar o mundo um bom lugar. Reparte, na, 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 na. Reparte, na, na, na. Dê carinho e amor a alguém. Reparte, na, na, na. Reparte, na, na. Dê carinho e amor a alguém. Na, 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 na. Nós sempre vamos cantar e sorrir Todo dia, na Lelube Onde sempre cresce a alegria Chuva, chuva, vai embora Que eu quero brincar lá fora Eu quero sair agora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, fique aqui Ela quer se divertir Vamos todos nos molhar Na chuva vamos brincar Chuva, chuva, vai cair Muitas poças vão surgir Pablo quer pular e rir Chuva, chuva, vai cair Chuva, chuva, não vá não As plantinhas crescerão Sem sua água, todo o dia Não teremos alegria Chuva, chuva, fique aqui Na fazenda Lelube Vamos todos nos molhar Na chuva, vamos brincar Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Olá, parceiro! Acidentes acontecem Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Aqui, pequenina Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Logo, logo eu vou dançar Com você Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói Me machuquei pra valer Eu fiz um dodói Eu fiz um dodói E fiquei triste só de ver Será que podem me ajudar? Mais uma vez eu vou tentar Agora sim! Ih-ha! Acidentes acontecem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Acidentes acontecem Tudo bem Na fazenda Lé Lobby Onde cresce a alegria Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey! De bike hoje eu vou andar De bike eu vou andar Vou limpar para então brilhar Enche os pneus E dê um trato Com cataventos vai ficar um barato Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey! De bike hoje eu vou andar Suas rodas vão girar Minha bike tem um ensino animal E quando eu toco é alto astral E me protege até o fim Pois quando eu toco é alto astral Pois quando eu toco é alto astral Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey! De bike hoje eu vou andar E suas rodas vão girar E a corrida eu vou ganhar As rodas do ônibus a girar E quase me fazem voar Enquanto o algodão Me dão a direção Enquanto os pedais fazem girar Ajuda o mundo a preservar Pois não usa combustível pra funcionar Pra que combustível quando se tem pernas? Eu amo de bike andar Eu pedalo por todo lugar Hey, hey, hey! De bike hoje eu vou andar E pela facenda eu vou pedalar Mais veloz vou acelerar Hey, hey, hey! De bike hoje eu vou andar Na facenda lelope De bike hoje eu vou andar Ei, você está triste? Hum, um pouquinho Espera aí Sei o que vai te animar Um tempo atrás Triste eu fiquei Pois meu sorvete eu derrubei Então eu chorei pra valer Enquanto via derreter E o que eu fiz? Você vai ver Eu imitei um porquinho Pulei igual coelhinho Eu gargalhei De montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Um tempo atrás Eu me irritei Chutei a bola e o sapato também Eu não parava de chorar Na lama ele foi parar E o que eu fiz? E o que eu fiz? Você vai ver Eu imitei um cavalo Relincha Girei igual catapento Gira, gira, gira Eu gargalhei De montão Então juntei bem alto Essa tão linda canção Dance break Um tempo atrás Pra baixo eu fiquei Minha florzinha Não queria crescer Chorei igual a um bebê Uau! Então pensei Que talvez Ah! Se eu sorri Vou conseguir Latei igual um cãozinho Au, au, au Pensei como um macaquinho U, u, u Na fazenda lé loupi Eu ri de montão Então cantei bem alto Essa tão linda canção Yeah! Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Temos sempre que beber Água fresca pra valer Muito refrescante Beba água todo instante Beba, beba água Beba, beba água Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Jogue água para cima Cante sem perder a rima Jogue, jogue água Jogue, jogue água Vamos refrescar A sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Espirre água pelo chão E as plantas crescerão Pule bem nas poças sim No calor vamos dar um fim Pule bem na água Pule bem na água Vamos refrescar Vou refrescar a sede Vou matar Está muito, muito quente sim Água pra você e pra mim Com a água vou brincar Juntos vamos celebrar Beba algo bem gelado Gelo para todo lado Beba, beba água Beba, beba água Beba água Onde for Na fazenda Lelo e Adeus calor As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão O dia todo As rodas do ônibus As rodas do ônibus Girão, girão O dia todo As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão O dia todo O sino do carneiro Faz tim, tim, tim Din, din, din Din, din, din O sino do carneiro Faz tim, din, din O dia todo As rodas do ônibus Girão, girão Girão, girão Girão, girão As rodas do ônibus Girão, girão O dia todo O rabinho da plaquinha Faz swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish O rabinho da plaquinha Faz swish, swish, swish O dia todo Mais um dia de sol na fazenda Leloby Fazenda Leloby, fazenda Leloby A fazenda na cidade Leloby Onde cresce a alegria Onde cresce a alegria O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha uma vaquinha Ia, ia, ô Com o mu aqui, com o mu ali O mu aqui, o mu ali Em todo lugar o mu O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha um cordeiro Ia, ia, ô Com o mu aqui, com o mu ali Um mu aqui, o mu ali Em todo lugar o mu O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha um patinho Ia, ia, ô Com o mu aqui, com o mu ali Um qua aqui, um qua ali Em todo lugar o mu O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô Um velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda tinha um cavalo Ia, ia, ô Um relincho aqui, com relincho ali Relincho aqui, relincho ali, relincho em todo lugar O velho McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, ô E na fazenda leloubi Onde cresce a alegria Um, dois, três, quatro, cinco Cinco patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Qua, 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 qua Qua, 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 qua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Qua, 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 qua Qua, 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 qua Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três Três patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Qua, 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 qua Qua, 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 qua Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois Dois patinhos foram nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Qua, 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 qua Qua, 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 qua Mas só um patinho voltou de lá Um, um patinho foi nadar Além da fazenda para brincar A mamãe chamou Qua, 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 qua Qua, 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 qua Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe triste foi nadar Além da fazenda para procurar A mamãe chamou Qua, 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 qua Qua, 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 qua E todos os patinhos voltaram de lá Mais um dia de sol Na fazenda Lelobi Fazenda Lelobi Fazenda Lelobi Todo mundo canta e sorri Junto com os patinhos Du, 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 du A dança do pinguim Du, 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 du A dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Pinguins, vamos lá Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira direita Remexe, vai Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira direita Dançando sem parar Legal Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Colocando mais uma nadadeira Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Comece com a direita A direita Agora a esquerda A esquerda Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Agora com os pés Nadadeira direita Nadadeira direita Nadadeira esquerda Nadadeira esquerda Pé direito Pé direito Pé direito Pé esquerdo Pé esquerdo Essa é a dança do pinguim Será que alguém já viu Um pinguim que sabe dançar? Vem comigo assim Dançar como um pinguim Agora o passo final Nadadeira direita Nadadeira esquerda Pé direito Pé esquerdo Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira, gira Vem dançar como um pinguim Um pinguim Na fazenda laloupir Os pinguins dançam Um pinguim Um Dois Três Quatro Cinco Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três ônibus Quatro, cinco, seis ônibus Sete, oito, nove ônibus Dez ônibus Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três ônibus Quatro, cinco, seis ônibus Sete, oito, nove ônibus Dez ônibus Mexe Mexe Vamos exercitar Vem todo mundo se mexer assim Mexe todo o corpo na batida assim Para aprender basta me seguir Todo movimento deve repetir E como uma abelha abre os braços assim Abelhinha, abelhinha Como se fossem asas mexe os braços assim Abelhinha, abelhinha Mexer Vamos mexer Mexer Vamos exercitar Um sapinho mexe as pernas assim Um sapinho mexe as pernas assim Sapinho 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 Pule lá no alto até tocar o céu Sapinho 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 Mexer Vamos mexer Vamos exercitar Agora todos juntos com o pulo estelar Pulo estelar E como uma estrela nós vamos brilhar Pulo estelar Todas as crianças mandaram bem E ficaram fortes posso ver também Agora todo mundo já aprendeu Vamos nos mexer Você e eu Na fazenda Leloupi Mexemos assim Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de cenouras Nham, nham, nham Não gosta de cenouras Não, nham, nham Não, nham Dragante Cacinha E muito nutritiva Vegetais são bons Experimente E verá Gosta de cenouras Sim, sim, sim Gosta mesmo de cenouras Sim, sim, sim Gosta de repolho Não, nham, nham Não gosta de repolho Não, nham, nham Não, nham Vegetais são bons No almoço São chocantes Gosta de repolho Sim, sim, sim Gosta mesmo de repolho Sim, sim, sim Pequenina É hora de almoçar Vegetais são gostosos Nham, nham, nham Gosta de brócolis Não, não, não Não gosta de brócolis Não, nham, nham São chocantes Gostosos E muito nutritiva Vegetais são bons Experimente E verá Gosta de brócolis Sim, sim, sim Gosta mesmo de brócolis Sim, sim, sim Gosta de batatas Não, nham, nham Não gosta de batatas Não, nham, nham Não gosta de brócolis Gostoso E muito nutritiva Vegetais são bons Experimente E verá Gosta de batatas Sim, sim, sim Gosta mesmo de batatas Sim, sim, sim Na fazenda lalubi Onde cresce a alegria Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar Quando o trabalho aparecer Sozinho é mais difícil fazer Com amigos pode ser melhor E juntos o esforço é menor Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time Pra sempre será Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchip, tchop Vamos ajudar Se sozinho um trabalho for fazer Um detalhe nunca deve esquecer Tudo pode complicar se sozinho está Chame sempre seus amigos Pra te ajudar Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time Pra sempre será Tchap, tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar Tchap, tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar Trabalhe em equipe Faça, não hesite Juntos é mais fácil de trabalhar Depois da obrigação Vem a diversão E juntos um time Pra sempre será Tchap, tchip, tchop Trabalhar em equipe Tchap, tchap, tchip, tchop Vamos ajudar Tchap, tchap, tchip, tchop Uma salada saudável vai ser E com os vegetais vou dançar pra valer Vamos lá! Hora do alface eu vou colocar O repolho E o tomate E a salada viva está Dançando a salsalada Dançando a salsalada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Milho e cebolinha Olha que crocante Pepinos e pimentões É hora do lanche Cenouras Cenouras Batatas Nabos Tomates Tomates Dançando a salsalada Dançando a salsalada Uma salada com muitos vegetais Uma salada melhora seu dia Na fazenda Lé Lobby Onde cresce a alegria Dançando a salsalada Dançando a salsalada Dançando a salsalada Fazendo uma salada Todos vão saborear Uma salada com muitos vegetais Com muitos deliciosos vegetais Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer Nós vamos limpar todo o chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma garrafa bem aqui Uma garrafa bem aqui Assopra e faça uma canção Uma canção, uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer O lixo vou tirar do chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma vassoura bem aqui Uma vassoura bem aqui Esfregue e faça uma canção Uma canção, uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer É tão legal limpar o chão E os objetos vão virar uma canção O que você achou? O que você achou? Uma latinha bem aqui Uma latinha bem aqui Bata e faça uma canção Uma canção, uma canção Amamos reciclar Amamos reciclar Amamos reciclar pra valer Nós limpamos todo dia Para a terra Ele era aqui E era ali Era aqui, era ali Era por todo lado Na fazenda tem trator Ia iaô Na fazenda tem galinha Ia iaô Em seu ninho Dois ovinhos Com pintinhos dentro Eles nascem aqui E nascem ali Nascem aqui, nascem ali Nascem por todo lado Ele era aqui E era ali Era aqui, era ali Era por todo lado Na fazenda tem trator Ia iaô Na fazenda colhendo milho Ia iaô Pipoca vamos fazer Que delícia Pipoca aqui E pipoca ali Pipoca aqui, pipoca ali Pipoca por todo lado Eles nascem aqui E nascem ali Nascem aqui, nascem ali Nascem por todo lado Ele era aqui E era ali Era aqui, era ali Era por todo lado Diversão na fazenda Ia iaô Cantando com a motorista Motorista, motorista Cantando com a motorista Vamos pra escola Ela canta e divertido Colegas cantam Comigo Cantando com a motorista Vamos pra escola Aprendendo com o professor Professor, professor Aprendendo com o professor Amamos aprender Vemos e escrevemos Também contas Fazemos aprendendo com o professor Amamos aprender Brincamos todos juntos 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 Brincamos todos juntos Na hora do recreio Corremos E rimos E rimos Jogamos Jogamos E nos divertimos Brincamos todos juntos Na hora do recreio Cantando com a motorista Motorista, motorista Cantando com a motorista Vamos pra casa Tivemos um grande dia Trabalhamos no Wii Brincamos cantando com a motorista Vamos pra casa Um, dois, três, quatro Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Um, dois, três, quatro Patinhos foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas só três patinhos Voltaram de lá Um, dois, três patinhos Foram nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos Voltaram de lá Um, dois patinhos Foram nadar Além das montanhas Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas só um patinho Voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas Para brincar A mamãe chamou Quá, quá, quá Mas nenhum patinho Voltou de lá A mamãe chamou A mamãe chamou A mamãe chamou A mamãe chamou Além das montanhas Além das montanhas Na beira do mar A mamãe chamou A mamãe chamou Quá, quá, quá E todos os patinhos Voltaram de lá Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pelo quarto Olhe pela janela Vamos pular lá na lua Capacetes e botas Espaciais Coloquem os cintos Coloquem os cintos Vamos viajar Pula, pula, pula Como um trampolim Pula, pula Sou como um canguru Pula, pula Posso pular bem alto Pula, pula Pula, pula E você também Aqui vamos nós Pelas estrelas a pular Pulando pela lua Por Marte a passar Aqui vamos nós Puladores do espaço Aqui vamos nós Saltadores lunares Prontos 10 9 8 7 6 5 4 3 Salve Lança Descubra Tum, tum, tum Pela lua a pular Pula, pula, pula Pula, pula Não podemos mais parar Pula, pula É como um trampolim Pula, pula Pula É como um canguru Pula, pula Posso pular bem alto Pula, pula Pula E você também Vovó pode me ajudar Tive uma grande ideia Fazer um bonito presente Já que é dia das mães E assim te ajudo É claro que ajudarei A fazer um presentinho Já que é dia das mães Que presente mais bonito Você já vai ver Surpresa de dia das mães Pra uma super mamãe Já tá quase pronto Mas o que posso ouvir Mamãe está chegando Rápido! Ela está aqui Mamãe aqui seu presente Olha o que eu fiz Um presente especial Já que é dia das mães Que presente mais bonito Você já vai ver Surpresa de dia das mães Pra uma super mamãe Isso é pra mim Mal posso esperar Pra ver minha surpresa Sou mamãe muito sortuda E aqui um presente pra minha mãe Olha bem aqui Um presente especial Já que é dia das mães Que presentes mais bonitos Um pra você e um pra mim Surpresa de dia das mães Pra duas super mamães Que presentes mais bonitos Um pra você e um pra mim Surpresa de dia das mães Pra duas super mamães Maria tem uma ovelhinha Uma ovelhinha Maria tem uma ovelhinha Maria tem uma ovelhinha Branca como a neve Por onde a Maria vai? Maria vai, Maria vai, Maria vai Por onde a Maria vai? A ovelhinha vai também A ovelhinha vai também Maria tem uma ovelhinha Uma ovelhinha Maria tem uma ovelhinha Maria tem uma ovelhinha Por onde a Maria vai? Por onde a Maria vai? A ovelhinha vai também Era uma vez Era uma vez um conto de fada Histórias mágicas por todo lado Vamos lá pra esse lugar Todos juntos As mãos dá Boneco de gengibre Boneco de gengibre Vem brincar Vem brincar Correr pela floresta Correr pela floresta Esconde, esconde Gato de botas Gato de botas Onde está? Onde está? Procurando Procurando Aventuras Procurando Aventuras Vamos lá Era uma vez um conto de fada Histórias mágicas podemos contar Vamos lá pra esse lugar Todos juntos as mãos dá Patinho Patinho feio Patinho feio Patinho feio Não sem vergonhe Não sem vergonhe Você quer brincar Você quer brincar Que diversão Pé de feijão Pé de feijão Pé de feijão Vamos subir Vamos subir Por todos os galhos Por todos os galhos Voltamos para casa Era uma vez um conto de fada Histórias mágicas por todo lado Dê tchau para os novos amigos Em breve vamos já voltar Puxa Puxa Está tudo bem Meu bebezinho Fez um dodô Vou te ajudar Seus olhos enxugar Pra fazer você se sentir melhor Foi só um arranhão E então você pode voltar A brincar Puxa! Você se sente bem Meu filhinho se machucou Ralou o joelho um pouquinho Está vermelho por enquanto Mas logo vai passar E então você pode voltar A brincar Puxa! Está tudo bem Minha filhinha se machucou Você caiu no chão Correndo por aí Vou te abraçar pra você melhorar E sorrir outra vez E então você pode voltar A brincar Puxa! Está tudo bem A mamãezinha Fez um dor Depois de tantas quedas E machucados A tristeza Logo passou Nós voltamos a sorrir E então Agora vamos brincar Outra vez Hã? 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 Um, dois, três ovinhos pintados Quatro, cinco, seis ovinhos pintados Sete, oito, nove ovinhos pintados Dez ovinhos pintados Dez, nove, oito pintinhos pintados Sete, seis, cinco pintinhos pintados Quatro, três, dois pintinhos pintados Um pintinho pintado Um, dois, três coelhinhos Quatro, cinco, seis coelhinhos Sete, oito, nove coelhinhos Três coelhinhos Dez, nove, oito coelhinhos Sete, seis, cinco coelhinhos Quatro, três, dois coelhinhos Um coelhinhos Quatro, cinco, seis coelhinhos Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Um, dois, três onibuzinhos Quatro, cinco, seis onibuzinhos Sete, oito, nove onibuzinhos Dez onibuzinhos são Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez Um, dois, três onibuzinhos Quatro, cinco, seis onibuzinhos Sete, oito, nove onibuzinhos Dez onibuzinhos Dez onibuzinhos Bye, Buster Bye, Buster Bye, Buster Bomberine Ello, nomberote Un, due, tre Bubu setete Bubu setete Um, due, tre Eu vedo te E tu ve di me Bubu Bubu setete Bubu setete Bubu setete Bubu setete E io, nomberote E io, nomberote Un, due, tre Bubu setete Bubu setete Bubu setete Un, due, tre Bubu setete E io, nomberote Bubu setete Bubu setete E io, nomberote Bubu setete Bubu setete ствен owner Bubu setete Provinu setete Fintete Hammanger Heer 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 Gr businessman Se machucou brincando e se chocou Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Tenha cuidado ao brincar Por pé você não machucar Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Se você tropeçar Quando a bola você for pegar Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Tenha cuidado ao pular Pra cabeça não machucar Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Acidentes podem acontecer Se você se machucou A diversão ainda não acabou Acidentes podem acontecer Acidentes podem acontecer Acidentes podem acontecer Acidentes podem acontecer Não vá se preocupar Você sabe o que fazer Chame um adulto pra ajudar Chame um adulto pra ajudar Juntos todos Juntos todos ao fundo do mar Onde cavalos marinhos estão a brincar E lá no fundo deste mar Um povo acena Um olá Peixinhos na água Luna maré Sartarugas marinhas Pão também Bebezinho não precisa chorar Vou cantar uma canção de Nina Feche os olhos Feche os olhos Eva descansa Estrelas do mar Estão a brilhar E lá no fundo do mar azul Tem um bebê que nem você Calma bebezinho não Faça barulho O bebê tubarão Está dormindo Bebezinho Durma bem Águas vivas Dançam também Bebezinho Olhos a fechar Boa noite Vamos descansar Ó senhor sol 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 dourado sol A semente chama por você Ó senhor sol 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 dourado sol Sua luz a faz crescer Esta abelinha quer descansar E uma linda flor para se deitar Ó senhor sol 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 dourado sol A semente chama por você Senhora chuva 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 pinga chuva A semente chama por você Senhora chuva 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 pinga chuva Ó linda flor 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 Sua água faz crescer Sua água faz crescer Esta abelinha quer descansar E uma linda flor para se deitar Senhora chuva 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 pinga chuva A semente chama por você Ó linda flor 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 Linda flor 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 Vamos correr dentro do campo Chuta a bola no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Se divertindo e jogando bem Domando o pênalti Corre, chutar e marca as gols Eu me diverti Vamos correr dentro do campo Chuta a bola no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Um, dois, um, dois, passo a passo Um, dois, um, dois, que golaço Envolvendo todos no jogo Dribli com a bola Com o papai e a mamãe E amigos da escola Vamos correr dentro do campo Chuta a bola no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Vamos correr dentro do campo Chuta a bola no canto Passe a bola para um amigo Para fazer um gol Um, dois, um, dois, passo a passo Um, dois, um, dois, que golaço Um, dois, um, dois, que massa É hora de tomar vacina O médico chegou para te ajudar Depois da vacina você vai ficar Protegido e bem O médico é muito legal E a vacina é muito especial Ela vai te proteger Vamos lá E depois de tomar pode brincar É hora de tomar vacina O médico chegou para te ajudar Depois da vacina você vai ficar Protegido e bem O médico é muito legal E a vacina é muito especial Dodói você não vai mais ficar E depois de tomar pode brincar Depois de vacinar tem um presente Um pirulito vai te deixar contente Tudo pronto, vamos lá Agora é hora de brincar Lalalalalala Lalalala Wahoo! Fica quietinha, cederam as suas novinhas Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as novinhas Perderam as novinhas Catinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer a torta Três gatinhos perderam suas novinhas Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as novinhas Perderam as novinhas Catinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer a torta Três gatinhos perderam suas novinhas Então eles choraram Mamãezinha, nos desculpe Perdemos as novinhas Perdemos as novinhas Perderam as novinhas Catinhos maus Não vão comer a torta Miau, 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 miau Não vamos comer a torta Três gatinhos Três gatinhos acharam as novinhas Três gatinhos acharam as novinhas Lá fora pela rua Mamãezinha, olha só Achamos as novinhas Quê? Põe os dois novinhas Catinhos bobinhos Se podem comer a torta Miau, 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 miau Vamos comer a torta A dona aranha subiu pelo cano Veio a chuva forte e aí voou A chuva já passou E o sol já vai surgir E a dona aranha já volta a subir A dona aranha se divertindo muito Splish, splash, splash Com as suas botas Rolando pela chuva Pim, pim, pum Pulando pela rama Black, black, block Aranha e seu amigo Fazendo splash, splash Ela queria um sabão Para se lavar A aranha adora forças A lama espalhar A aranha adora forças Que por aí pular A dona aranha Se divertindo muito Splish, splash, splash Com as suas botas Com as suas botas Pulando pela chuva Pim, pim, pum Pulando pela rama Black, 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 block Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar e brincar Podemos ser o que fizermos É muito divertido Vamos brincar Vamos brincar Um pirata Posso ser Com chapéu Com chapéu Com chapéu Com chapéu Fantasia E um papagaio Sou um pirata Que divertido Fantasia, sim, sim, sim Vamos nos fantasiar E brincar Podemos ser o que fizermos É muito divertido Vamos brincar Posso usar um vestido Mágico E uma coroa dourada Joias lindas Como o meu vestido Olhe pra mim Sou uma princesa Fantasia Vamos nos fantasiar E brincar Podemos ser Quem quiser É muito divertido Vamos brincar Posso ter um avião Com chapéu Quanta diversão Com braços abertos Vamos depolar Sou um avião Vou voar Fantasia Sim, sim, sim Vamos nos fantasiar E brincar Podemos ser Quem quiser morrer É muito divertido Vamos brincar Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Meu nome é Samy Sou sua babá Todo mundo tem um nome Qual é o seu? Meu nome é Mia M-I-A Meu nome é Ole O-L-L-L-L-A O-L-L-L-A Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Alguns são diferentes Alguns são iguais Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Qual é o seu? Meu nome é Mia M-I-A M-I-A O nome dele é Max M-A-X Meu nome é Buster Meu nome é Buster B-U-S-T-E-R B-U-S-T-E-R Vai embora Espirro Vai embora Espirro Vai embora Espirro Vai embora Aqui! Pronto pequenino Você vai ficar bom Seus espirros embora irão Pronto pequenino Você vai ficar bom Seus espirros embora irão Meu nariz está dolorido Tadinho Vai embora doce Vai embora Doce Vai embora Vai embora Pronto lindinho Bom você vai ficar Sua doce Embora irá Pronto lindinho Bom você vai ficar Sua doce Embora irá Não consigo dormir Meu anjinho Você vai melhorar logo Vai embora Dor de cabeça Vai embora Dor de cabeça Vai embora Vai embora Ai! Pronto pronto Bom você vai ficar Sua dor de cabeça Embora irá Pronto pronto Bom você vai ficar Sua dor de cabeça Vai embora Irá Estou começando a me sentir melhor Ainda bem Só descanse mais um pouquinho Não estou mais doente Estou me sentindo muito bem Hoje estou me sentindo melhor Cuidado Uau Viva Dentinho mole Dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Dentinho mole Dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Indo ao dentista Indo ao dentista Vai esticar meus dentes Vai esticar meus dentes Não estou com medo Não estou com medo Dentistas se importam Dentistas se importam Abra sua boca Abra sua boca O que temos aqui? O que temos aqui? Dentinho mole Dentinho mole Você tem um dentinho mole Dentinho mole Dentinho mole Você tem um dentinho mole Não se preocupe, não se preocupe Isso é normal, isso é normal Seu dente vai cair, seu dente vai cair Um outro vai nascer, um outro vai nascer Obrigada seu dentista, obrigada seu dentista Não foi tão ruim, não foi tão ruim Dentinho mole, dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Dentinho mole, dentinho mole Eu tenho um dentinho mole Me, me, ovelha negra, me ajude a dormir Feche os olhos, não pode abrir Pula, 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 um, dois, três Me, me, ovelha vermelha, me ajude a dormir Feche os olhos, não pode abrir Pula, 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 um, dois, três Me, me, ovelha verde, me ajude a dormir Feche os olhos, não pode abrir Pula, 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 pula Meme, ovelha azul, me ajude a dormir Feche os olhos, não pode abrir Pula, 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 um, dois, três Meme, ovelha azul, mais uma vez Meme, contando ovelhas coloridas Diga as cores de cada ovelhinha Viu uma vermelha, laranja, amarela Verde, azul ou roxa É hora de dormir Andando de trem, lá pelo trilho Andando de trem, clique e te clac Botar carvão, lá vai o vagão Você ouviu o motor, tchaca, tchaca, tchaca Andando de trem Andando de trem, lá pelo trilho Andando de trem, clique e te clac Olha lá fora, palma e flora Você ouviu o apeto, tchac, 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 tchac Andando de trem Andando de trem, lá pelo trilho Andando de trem, clique e te clac Perto da praça Quanta fumaça Com um bafo e um soprão Bafo e um soprão Andando de trem Andando de trem Desacelerando Andando de trem Todo mundo sabe É a parada O trem encaixa O motorista vai dizendo Todo subindo A bordo do trem Andando de trem Andando de trem Por muitas milhas Andando de trem Todos sorriem Amamos o trem É divertido Todo mundo diz Viva, viva Amamos o trem As crianças perguntam Vamos de novo Andando de trem Seus sapatos já não servem Oh, oh, por que será? Eles estão apertados Algo está errado O que está acontecendo? Eu devo estar crescendo Sim, estou crescendo Maior estou Sim, estou crescendo Mais alto estou Sim, estou crescendo Maior estou Sim, estou crescendo Mais alto estou Agora vamos te medir Para descobrir O quanto você cresceu O quanto você cresceu O que aconteceu? O que está acontecendo? Eu devo estar crescendo Sim, estou crescendo Maior estou Sim, estou crescendo Maior estou Mais alto estou Sim, estou crescendo Maior estou Sim, estou crescendo Mais alto estou Mistura, conserta, vamos lá Levanta, carrega, ha, ha, ha Sabemos fazer tudo direitinho Tudo lá na obra O cimento aqui estamos a fazer Com tijolos o cimento vai Virando o cimento o dia todo O cimento a parede vai fortalecer Vamos cavar um buraco, cavar A escavadeira adora cavar Bem, bem fundo, lá pra baixo A escavadeira é legal, eu acho Mistura, conserta, vamos lá Levanta, carrega, ha, ha, ha Sabemos fazer tudo direitinho Tudo lá na obra Abrindo o caminho a pedra tira Usar o trator para empurrar É terra para lá e também pra cá Abrindo o caminho por onde vai Mistura, conserta, vamos lá Mistura, conserta, vamos lá Mistura, conserta, vamos lá Mistura, conserta, vamos lá Levanta, carrega, ha, ha, ha Sabemos fazer tudo direitinho Tudo lá na obra Eu quero agradecer, agradecer Dizer obrigada, sim Eu quero agradecer, agradecer Só quero dizer Obrigada Obrigada mamãe por ser tão boazinha E ser muito legal E ser muito legal com sua filhinha Obrigada a ela e ao Ollie Por sempre brincarem felizes comigo Quero agradecer, agradecer Dizer obrigada, sim Eu quero agradecer, agradecer Só quero dizer Obrigada 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 ao Chase e Lois Por serem meus amigos Quando estamos juntos É muito divertido Obrigada a Baby Max Por suas careças Obrigada ao Buster Por nos levar para passear Eu quero agradecer, agradecer Dizer obrigada, sim Eu quero agradecer, agradecer Só quero dizer Obrigada Nem sempre estou feliz Mas tudo o bem Porque sempre estou aqui Para me ajudar a sorrir Eu quero agradecer, agradecer Dizer obrigada, sim Eu quero agradecer, agradecer Só quero dizer Obrigada É hora de brincar com o papai Ele é divertido e adora brincar É hora de brincar com o papai O que que nós vamos fazer Veja papai Veja papai, veja papai Veja papai, olhe pra mim Eu pulo alto, fala que sim Venha papai, venha papai Venha brincar Pule bem alto, sem cansar É hora de brincar com o papai É hora de brincar com o papai Ele é divertido e adora brincar É hora de brincar com o papai O que que nós vamos fazer Veja papai, veja papai Olhe pra mim Eu posso girar, fala que sim Venha papai, venha papai Venha brincar Rodopiar, sem cansar Veja papai, veja papai Olhe pra mim Eu posso latir, fala que sim Venha papai, venha papai Venha brincar Latir alto, sem cansar É hora de brincar com o papai Ele é divertido e adora brincar É hora de brincar com o papai O que que nós vamos fazer Veja papai, veja papai Olhe pra mim Estou com sono, quero dormir Venha papai, venha papai Venha descansar Cocheus com papai Não quero parar Shhh Hey! Ah! Esquida marincadink Esquida marincadink Esquida marincadu Te amo Esquida marincadink Esquida marincadink Esquida marincadu Te amo Te amo Te amo de manhã E a tarde também Te amo o pão do sol E quando a lua vem Oh! Esquida marincadink Esquida marincadu Te amo Te amo Te amo Esquida marincadink Esquida marincadu Te amo Esquida marincadink Esquida marincadink Esquida marincadu Te amo Te amo Te amo de manhã E a tarde também Te amo o pão do sol E quando a lua vem Oh! Esquida marincadink Esquida marincadu Te amo Te amo Esquida marincadink Esquida marincadink Esquida marincadink Te amo Esquida marincadink Esquida marincadink Esquida marincadu Esquida marincadu Te amo Te amo de manhã E a tarde também Te amo o pão do sol E quando a lua vem, oh, esquina marim, cadim, cadim Esquina marim, cadiu, te amo Dois, três, quatro, cinco Cinco sapins pintados, sentados com o tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos, nyam, nyam E pulou lá pro lago, onde estava bem fresquinho Então só restaram quatro sapinhos, glu, glu Um, dois, três, quatro Quatro sapinhos pintados, sentados com o tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos, nyam, nyam Um pulou lá pro lago, onde estava bem fresquinho Então só restaram três sapinhos, glu, glu Um, dois, três Três sapinhos pintados, sentados com o tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos, nyam, nyam Um pulou lá pro lago, onde estava bem fresquinho Então só restaram dois sapinhos, glu, glu Um, dois Dois sapinhos pintados, sentados com o tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos, nyam, nyam Um pulou lá pro lago, onde estava bem fresquinho Então só restaram dois sapinhos, glu, glu, glu Um, um sapinho pintado, sentado com o tronco quebrado Comendo insetos tão gostosos, nyam, nyam Ele pulou no lago, onde estava bem fresquinho Então não restou nem um sapinho E aí Hum-te-dum-te, sentado no muro Hum-te-dum-te, caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Hum-te outra vez Acidentado, acidentado Hum-te-dum-te, desastrado Rola, 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 rola Todos rolamos abaixo Hum-te-dum-te, sentado no muro Hum-te-dum-te, caiu lá de cima Nem os cavalos, nem homens do rei Podiam montar o Hum-te outra vez Acidentado, acidentado Hum-te-dum-te, desastrado Hum-te-dum-te, desastrado Rola, 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 rola Todos rolamos abaixo É assim que escovamos Nossos dentes Nossos dentes Nossos dentes É assim que escovamos Nossos dentes Estão prontos pra dormir? Não! É assim que lavamos Nosso rosto Nosso rosto Nosso rosto É assim que lavamos Nosso rosto Estão prontos pra dormir? Não! É assim que nos preparamos pra dormir Pra dormir, pra dormir É assim que nos preparamos pra dormir Estão prontos pra dormir É assim que nós lemos nossas histórias Contos de fada, contos de fada É assim que nos lemos nossas histórias Estão prontos pra dormir Não! É assim que somos postos pra dormir Pra dormir, pra dormir É assim que somos postos pra dormir Estão prontos pra dormir Não! É assim que recebemos nosso beijinho Nosso beijinho, nosso beijinho É assim que recebemos nosso beijinho Agora estamos prontos pra dormir Sim! Boa noite! Bata um bolo, bata um bolo sem eu bater Ace-me um bolo mais rápido que puder Bata, enrole, marque com um B E coloque no forno pro bebê e para mim Bata um bolo, bata um bolo sem eu bater Ace-me um bolo mais rápido que puder Bata, enrole, marque com um B E coloque no forno pro bebê e para mim Bata um bolo, bata um bolo sem o padeiro Agora vamos decorar Bata um bolo, bata um bolo sem eu bater Ace-me um bolo mais rápido que puder Bata, enrole, marque com um B E coloque no forno pro bebê e para mim Bata um bolo, bata um bolo sem eu bater Ace-me um bolo mais rápido que puder Bata, enrole, marque com um B E coloque no forno pro bebê e para mim E coloque no forno pro bebê e para mim Bata um bolo mais rápido que puder Bata um bolo mais rápido que puder E oito, girar a panqueca Nove, três, outra vez Hum, panquecas gostosas Com bananas e chocolate Hum, hum Hum, hum Um, dois, o que fazer? Hum, três, quatro, medir no copo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, girar a panqueca Nove, três, outra vez Mirtilo, por favor Hum, yum, yum Hum, hum Hum, um, dois, o que fazer? Três, quatro, medir no copo Cinco, seis, misturar de vez Sete, oito, girar a panqueca Nove, três, outra vez Mais panquecas Essas são para a mamãe Nham, nham Bicicleta 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 Em duas rodas vamos deslizar Hoje nós vamos tentar Sem duas rodinhas andar E em duas rodas pedalar Você consegue, vamos lá No início tudo balançou Mas papai me ajudou Pedalei, pedalei Sem desistir Sem desistir Até conseguir Bicicleta 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 Tentar e tentar Sem parar Sem parar E desafios conquistar Bicicleta 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 Em duas rodas vamos deslizar Max Vamos lavar, lavar seu rosto Vamos lavar, lavar, lavar seu cabelo Ups Deixei o sapão O sapão cair Splish Splash Splish Splash Lá no banho 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 Max Vamos lavar, lavar seus pés Vamos lavar, lavar, lavar seus dedos Agora navegamos, navegamos com o barco Ah, cuidado! Vamos lavar, lavar seus dedos Lá no banho Lá no banho Lá no banho Lá no banho Lá se ria Lá no banho Lá se ria Lá se ria Lá se ria Lá se ria Divertido Lá no banho Max Vamos lavar, com sua esponja Max e pingar Ei! Agora estou molhada Vamos enrolar Você em sua toalha O banheiro Que bagunça Fazendeiro tinha um cachorro E bingo E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Dessa vez, bota palmas no lugar do B I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome I-N-G-O Dessa vez, bota palmas no lugar do B I do I I-N-G-O 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 G-O G-O e bingo era o seu nome Muito bem, pessoal! Agora só diga a letra O Fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome O O O e bingo era o seu nome Dessa última vez, só bata palmas O Fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome O sapanda subiu a montanha O sapanda subiu a montanha O sapanda subiu a montanha Pra ver o que conseguia ver E tudo o que ela viu E tudo o que ela viu Foi o outro lado da montanha O outro lado da montanha O outro lado da montanha Foi tudo o que ela viu O sapanda foi pro lado do lago O sapanda foi pro lado do lago O sapanda foi pro lado do lago Mergulhar, respingar e nadar Quando a panda mergulhar, água fria ela notou Então ela saiu do lago, 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 ela não mergulhou mais O sapanda foi pro acampamento O sapanda foi pro acampamento Sua cabana era grande e bonita Mas então ela voou E a panda se assustou A panda fugiu do acampamento Fugiu do acampamento Fugiu do acampamento Assim que o dia nasceu E aí Vamos viajar Você consegue adivinar pra onde? Nós vamos viajar Uma viagem bem longa É sentar e relaxar E essa música cantar Já estamos chegando Não Não Vamos chegar Logo Não Já estamos chegando Não Vamos só dirigir Ainda falta muito tempo Então Então vocês e eu Vamos jogar Um jogo Vamos brincar De Achar É Algo que começa com O Hum Deixa eu ver Já sei Um ônibus É isso aí Já estamos chegando Sim Sim Vamos chegar Logo Sim Já estamos chegando Sim Vamos já dirigir Nós chegamos A A A B B C C C B D M E F F G G H H H H I I J J J K K L L L M M N N O O P P P P Q Q R R R S F T T U U U V V W W X X Y Y Z Z Z Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar Lá no céu a flutuar, como diamantes a brilhar. brilha brilha brilha, estrelinha, quero ver você. Ao ver você brilhar Brilha, brilha Estrelinha Cintilando Sem parar Levo-nos a todo lugar Pelo céu Sempre a brilhar Brilha, brilha Estrelinha Cintilando Sem parar Não, não, não Hoje não quero brincar Experimenta Seu dia legal será Não, não, não Hoje não quero brincar Olhe a minha Eu olho e amo brincar Sim, sim, sim Experimentarei sim Sim, sim, sim Eu gosto muito disso Não, não, não Não quero escorregar Experimente É divertido brincar Não, não, não Não quero escorregar Olhe, olhe sim O olho e amo escorregar Sim, sim, sim Experimentarei sim Sim, sim, sim Eu gosto muito disso Não, não, não Não quero ir na gangorra Experimente Pode ir alto ou baixo Não, não, não Não, não, não Não quero ir na gangorra Olhe, olhe sim Como amam a gangorra Sim, sim, sim Experimentarei sim Sim, sim, sim Eu gosto muito disso Não, não, não Não quero me pendurar Experimente Experimente escalar É bem legal Não, não, não Não quero me pendurar Olhe, olhe sim Como amam se pendurar Sim, sim, sim Experimentarei sim Sim, sim, sim Eu gosto muito disso Eu amo parquinho Eu amo parquinho Lallaby City Farm